E agora com vocês O padre que arrasta multidões Padre Reginaldo Manzotti Louvado seja Boa noite E a família Como vai? É uma alegria estar na Semana Nacional da Família Casa cheia, louvado seja Deus E nós estamos dispostos nessa Semana Nacional da Família A rezar pela tua, pela minha, pela nossa família A família como vai é o tema dessa semana E o tema do programa de hoje Desde já quero saudar as irmãs que estão aqui E claro, lembrar que domingo é dia das religiosas Dos religiosos, uma salva de palmas a elas Bem-vindos Gente, o programa de hoje está maravilhoso E com certeza, tudo a ver com você na família Eu já gostaria de provocar você A pegar papel e caneta Eu vou repetir Papel, caneta Primeiro item O segundo item As fotos de família Vai lá, pega Coloca na frente do televisor E nós vamos pedir, Senhor Este mal que está afligindo minha família Eu renuncio Você percebe Que há certas coisas que estão acontecendo dentro de casa Que você não está dando conta Jesus vai te ajudar Queridos filhos e filhas Quem está conosco hoje É Pedro Soberano Nossa atração musical Hoje é dia de São Maximiliano Maria Coupe E nós vamos aprender com ele Sobre martírio O Rede Vida Evangeliza está começando Minha sugestão Não perca E ligue para um familiar Eu tenho certeza Que hoje marcará sua família A frase orante Senhor Abençoai E santificai A minha família Senhor Abençoai E santificai A minha família Diga com mais autoridade Senhor Abençoai E santificai A minha família Eu quero acolher Quem está aqui De Campeque Pessoal Tem gente de Londres Aqui na Inglaterra Telema com o Boca Assiste a Teobriã Quero saudar o Jubé Paróquia São Brás Paróquia Santo Antônio Curitiba Região Opa Curitiba Região Metropolitana Vem cantar comigo E teremos muitos testemunhos hoje De família Cantemos Quem está feliz de estar aqui Obrigado pela faixa lá Eu vou cantando E vou lá ver Hoje é tempo de louvar a Deus Bem-vindo Santo Antônio Vos abrigam teu Espírito Então Então é só cantar Só cantar E a Cristo exaltar Sua glória E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar Aqui vai ter mais um testemunho de graça Esses aqui Dos louvores Deus a vida E a Cristo exaltar É seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar Só cantar E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar Sua glória encherá este lugar Força Vem cantar Sim Vem louvar Sim Vem louvar Vem cantar Sim Vem cantar Vem louvar Vem sim, vem louvada Viva a família Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Que alegria gente E você? Olha a alegria aqui, contagiante Semana Nacional da Família Você já chamou alguém da família? Gente, não tem conversa O Senhor vai operar milagres na tua família Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas Boa noite, Fernanda Boa noite, Padre Reginaldo Boa noite, você até é animadíssima Que delícia Animadíssima, sempre, né? Sempre, Rede Vida Evangeliza Então, como é que é hoje? Hoje, qual o sacrifício que você tem coragem de fazer pela sua família? Ei, gostei E você vai entender melhor ao longo do programa Então, como é que a pessoa pode interagir? Olha só, acessa facebook.com Barra Padre Reginaldo Manzotti E comenta no vídeo do programa Tá o Padre Reginaldo junto com a atração de hoje Isso, e olha, eu tava entrando, cadê meu celular? Eu apostei agora o pessoal aguardar um pouquinho E mostra aqui, Pelé, vai meu filho Você tá pós-casamento Recém-casado Recém-casado, uma salva de palmas aí, gente E eu tava entrando aqui no Instagram E eu quero mostrar pra vocês Tá mostrando aí, meu filho? Vocês podem ir no Instagram E hoje, tá aqui, ó Eu vou, ó, aqui Fica comigo Eu quero lançar no Rede Vida Evangeliza A mais nova música Quem tá afim de ouvir? Tá aqui E hoje, lançamento aqui É muita coisa boa Boa noite, Manzotinho Boa noite, Padre Reginaldo Você tá bom, meu filho? Eu também, graças a Deus E aí? Eu tô dando risada aqui Porque eu passei uma vergonha Essa semana Você passou vergonha? Segunda-feira Que bom, porque você me faz, às vezes, passar vergonha aqui no programa Não, vai Porque, veja bem Tá bem que o senhor vai explicar o tema de hoje Da campanha da fraternidade, né? O senhor vai explicar Porque segunda-feira eu tava na igreja E aí uma senhora veio falar comigo sobre isso Só que me pegou desprevenido O quê? Porque esse tema aí é da campanha de 94, né? Isso Pois é, eu não era nascido ainda Aí a senhora me pegou desprevenido E falou assim E aí, mozatinha Família, como vai? Eu falei Vai bem, obrigada Tá bom E tem até uma música Podemos? Podemos? Vamos lá Tem uma música Inclusive Meu abraço ao padre Joãozinho A melodia dele Vamos cantar junto? De pé, gente De pé A família como vai? Meu irmão vem aí e responda Como é que é? E pergunta é o pai A verdade não esconda De novo A família como vai? E a família como vai? Meu irmão vem e responda A família Quem pergunta é o pai A verdade não esconda Que coisa bonita E a família como vai? Eu tava brincando Que antigamente a gente falava Bom dia, boa tarde A família como vai? Ultimamente a gente não escuta nem a resposta Mas eu pergunto pra quem tá em casa E a família como vai? Esse vídeo chegou uns dias na minha mão Mas eu fiquei apaixonado por ele O vídeo que eu peço que você preste muita atenção É do Papa Francisco Tudo bem Vai estar em legenda Mas ele fala em espanhol Dá pra entender Depois eu comento um pouco Acompanhe Você que tá em casa Mas eu quero fazer uma pergunta Qual o sacrifício Você tem coragem de fazer pela tua família hoje? Eu explico daqui a pouco Roda o VT Que mundo queremos deixar para o futuro? Dejemos um mundo com famílias Cuidemos as famílias Porque são verdadeiras escolas do amanhã São espaços de liberdade São centros de humanidade E reservemos um lugar destacado Para a oração personal e comunitária Crescemos para que as famílias Gracias a uma vida de oração E a uma vida de amor Se vuelvem cada vez mais Laboratórios de humanização Amém Só pode ser o Papa Vamos lá, sábado Quem tem orgulho de ter o Papa Francisco? Olha Ele nos dizendo coisas maravilhosas Há muita preocupação O que nós vamos deixar para as próximas gerações? O que o Papa diz? Deixemos o mundo com famílias E família como laboratórios de humanização Por isso Para quem me acompanha Hoje é dia de São Maximiliano Maria Coube Que não é o nome de batismo São Maximiliano Que é um mártir E eu conto brevemente a história dele E você vai entender porquê São Maximiliano Ele é de uma família simples Pobre Mas rica em espiritualidade Entrou para os frades menores Mas ele Um grande amor A Nossa Senhora Imaculada A Imaculada E fez um grande trabalho Mas ele se torna o grande mártir Quando na Segunda Guerra Mundial Atenção Ele foi transferido Na Segunda vez que foi preso Para Auschwitz Onde eu vou E vou trazer muito padre em missão Foi colocado numa cela E aconteceu Atenção que Um prisioneiro fugiu E era costume Dos nazistas Do campo de concentração Acabaram Pegando Dez Por um que fugiu Para morrer Naquela hora Um dos dez Chamado Um tenente polonês Francisco Caiu no chão E disse Meu Deus Eu tenho esposa Tenho filhos Eu tenho família Quando São Maximiliano Escutou Tenho família Para cuidar Ele disse Ao nazista Eu me ofereço No lugar dele São Maximiliano Com mais dez Foram levados Para uma cela Uma cela pequena Que inclusive Papa Francisco Visitou E lá ficaram Por duas semanas Sem água Sem comida São Maximiliano Que estava acostumado A jejum A penitências Sobreviveu E para desocupar Acabaram dando Uma injeção letal De Se não me falha a memória Ácido carbônico Morreu O Papa O fez santo E no dia Da canonização Em 82 Recente O Francisco Que ele poupou Estava Na canonização Dizendo Ele com a família Se hoje Sou o que sou Graças a esse Mártir É por esse Viés Que eu vejo São Maximiliano Colbe Maria Por homenagem A Nossa Senhora Que foi o Mártir da família E eu queria provocar você Eu falei Pegue caneta e papel E eu queria que você Em casa Você lembra Do dia de São José Dia 19 De Março Que tem uma história Não sou contra De pegar 19 frutas 19 frutas E colocar Um saquinho E sortear Já viram isso Né? Penitência Eu queria pensar A penitência Em favor da família Estamos falando De martírio Ninguém vai receber Injeção Alguém quer injeção Letal aqui? Não Deus me livre Deus me livre Mas Será que Como cristãos Não deveríamos Perguntar O que nós estaríamos Dispostos A sacrificar Pelo bem Da família? Casais Estão pé de guerra Em casa Vocês não se entendem mais? O espírito Da confusão Entrou? Família Discórdia Desavença O desemprego Veio E pelo desemprego Tudo ruiu Você está sozinho Sozinho agora? E está se perguntando O que está de errado? Eu pergunto Qual sacrifício Você estaria disposto A fazer? Um martírio E eu selecionei aqui Agora cada um Vai selecionar Por isso Fernanda Interaje comigo O que é que você está pedindo Ali nas redes sociais? Qual o sacrifício Que você tem coragem De fazer Pela sua família? Eu vou perguntar Para o auditório Eu vou colocar Alguns aqui Que eu preparei E alguns Que eles vão dizer Nas redes sociais Vocês aceitam Que no final Nós sortemos um Para fazermos? Quem aceita? Não 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 levante a mão Se não vou fazer Promessa tem que ser cumprida Quem aceita? Então eu vou apresentar O primeiro Não, não fale não Agora sou idiota Tá bom Primeiro Um sacrifício familiar De visitar Um idoso Ou um asilo Poderia ser um sacrifício? Quem concorda? Segundo Um sacrifício em favor da família Visitar o enfermo Você vai minha filha? Você vai? Todo mundo vai? Olha Terceiro Assumir um compromisso Se esse for sorteado No próximo domingo Reunir toda a família Na igreja Para a missa Concorda? Sim Daqui a pouco Nós continuamos E a família Como vai? E a família Como vai? Meu irmão Venha e responda Quem pergunta É o pai E a verdade Não esconda E eu vou dar um recado Tá bom demais O programa, né? E eu quero Olha Pra ficar melhor ainda E gente Só começamos E eu quero Estimular você Nós vamos E não é no terceiro bloco Não Não é no último Daqui a pouco Eu vou lançar Uma música aqui Daqui a pouco O que você tem coragem Sacrificar Pela tua família Eu comecei A montar a lista E tem mais Nós vamos fazer Uma oração De libertação Da tua casa Libertação E renúncia Do que não presta Numa família cristã Devemos ou não? Sim Mas agora Pedro Soberano Chega aí Meu filho Olha Já chega Cagaita e tudo Esse rapaz Tem uma música Mas ó Não vai cantar agora Ele Tem uma música Que tem 53 milhões De seguidores No Youtube Graças a Deus De Paulo Mas a fecha Pra depois Suspense Agora Telefone mudo Vamos lá Chora São Fora Chora Redimida Evangeliza Família É pra você Nica De paraíso Do norte Minhas irmãs Adoram Essa música Eu já estou cansado De ser Prevente Pra curar O seu tempo Quando seus amores Não lhe satisfarem Nem A ser de ser O seu panhaço E aí Que voz, hein A ser de curar Suas forças Quando você não Se sentia feliz Por isso Não é que Decidi O meu telefone Cortar Você vai Discar várias vezes Telefone mudo Não pode Chama Olha a alegria Parabéns, rapaz Olha o pessoal Alegre ali Isso é família Família Que está em paz Que curte Uma boa música Saudável Essas modas Eu gosto As outras não Aquelas que falam Besteira Eu não gosto A ser de ser O seu palhaço Fazer O que sempre quis A ser de curar Suas forças Quando você não Se sentia feliz Por isso É que Decidi O meu telefone Cortar Você vai Desgravar Às vezes Telefone mudo Não pode Chama Rapaz Homem como esse Traz sempre Agora aquelas músicas Baixarem Não gosto Não Esse é bom Não é? Fica com Valeu Irmão Por favor Tem muita coisa O programa hoje Vai ser pequeno Vai ser pequeno Olha pessoal Da Rede Vida Dá um pouco mais De espaço Porque cada coisa Impressionante E quando a gente Fala de família Nós estamos falando De tudo que é importante Fernando Você já prepara O próximo martírio Roda essa matéria Sobre os cuidados Da família O senhor Coelha Está sendo Acusado De uma Infração Grave Em zona Escolar Tenho 96 anos Senhor juiz Então eu só dirijo Quando vou levar Meu filho Para fazer Exame de sangue Ele tem câncer O senhor estava Levando o seu filho Para o médico? É Exatamente isso Levo ele para o médico Ele tem câncer O senhor É um bom homem O senhor Na verdade Representa O que nós somos A América Aqui nos seus 90 anos E ainda continua Tomando conta Da sua família Quantos anos O seu filho tem? Ele tem 63 anos E o senhor Continua tomando Conta dele Sim Eu só dirijo Quando tenho Que tomar conta Do meu filho Desejo melhor Para o seu filho Desejo-lhe Boa saúde Seu caso Está encerrado Boa sorte E que Deus E que Deus O abençoe Muito obrigado Manzaltinho Pela sua contribuição Coisa mais linda Fernanda Nós estamos indo Para o intervalo Mas qual um martírio Que foi sugerido ali? Posso falar dois padre? Não Um Um? Então está bom Fazer um passeio familiar Olha aqui Mais uma vez por semana Vou escrever aqui Enquanto o ministério Vai cantando Fazer um passeio familiar Em família Quem foi que sugeriu aí? Que aqui foi a Noeli Silva Está aqui ó Próximo que vai ser sorteado E o você em casa Está colocando Fazendo a sua listinha Por exemplo De rezar um terço Por dia Por semana Opa não É demais Essa é do Bruno Ah é? É sim O Bruno Martins Então já espera aí meu filho É agora É um terço É um terço Por mês Terço Mariano Por mês Aqui o Bruno Um Mariano E um da Santa Echada Equipe vamos mexer aqui Por semana Por semana Ô Bruno Valeu aí ó Mas o pessoal Quer um terço Por semana Em família E você em casa Pode fazer a sua listinha Sacrifício Exemplo de São Maximiliano Colme Que você vai sortear Se tem gente Que faz de fruta Para São José Num todo Desmerecendo Um sacrifício Um martírio Para o bem da família É ou não é? A família merece ou não merece? Então vamos juntos Saibamos fazer a partilha No gesto de amor e de fé Olhando a Sagrada Família Jesus Maria e José Saibamos fazer a partilha No gesto de amor e de fé Olhando a Sagrada Família Jesus Maria e José Saibamos Saibamos